Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição e subtração de frações sem usar o MMC. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 7 oitavos mais 5 sextos. Quanto que dá? Professor, a gente pode fazer esta continha sem primeiro calcular o MMC dos denominadores diferentes? Sim, a gente pode. Como é que a gente faz, professor? A gente pode começar escrevendo aqui um traço maiorzinho assim, de fração, e a gente vai colocar o resultado aqui. O denominador, a gente pode escrever como sendo o produto dos denominadores que a gente tem aqui. 8 vezes 6, qual que é o produto? 8 vezes 6 dá 48. Aí eu escrevo 48 bem aqui. Agora eu vou escrever o seguinte, aqui em cima eu vou colocar a soma de dois valores. Um deles será 7 vezes 6, que dá 42, eu escrevo bem aqui. E o outro será 8 vezes 5, que dá 40, e eu escrevo bem aqui. Professor, o senhor pode revisar para ver se eu entendi bem? Vamos lá! Aqui embaixo a gente colocou 8 vezes 6, que dá 48. A gente colocou aqui em cima uma soma de dois valores. Um deles foi 7 vezes 6, que dá 42, e o outro foi 8 vezes 5, que dá 40. Professor, simples assim? Simples assim. Vamos continuar. A gente pode continuar repetindo aqui esse denominador, que é 48, e a gente vai calcular agora a soma aqui desses dois valores. 42 mais 40, você vai dizer que dá 82. Professor, eu posso simplificar essa fração? Pode sim, você pode simplificar. Por exemplo, é possível dividir o numerador e o denominador por 2. Vamos simplificar por 2? Aí todo mundo, vamos! Muito bom! Vamos lá, então! Quanto que dá 48 dividido por 2? 48 dividido por 2 é igual a 24, ok? A metade de 48 é 24. E a metade de 82, quanto que é? É 41. Prontinho, simplificamos. Professor, eu sou obrigado a simplificar, professor, toda a vida? Não, mas é bom saber, né? Porque se você estiver resolvendo uma questão que tenha itens, por exemplo, se o item apresentar 41, 24 avos e não apresentar 82, 48 avos, talvez você tenha dificuldade, né? Então é bom saber que você pode simplificar, tá certo? Eu entendi, professor. É bom saber simplificar corretamente. A gente pode dizer que 7 oitavos mais 5 sextos é igual a 41, 24 avos. Vamos passar para o próximo exemplo. Professor, o próximo exemplo é uma continha de menos, professor. Dá para fazer? Dá sim! De forma totalmente análoga, semelhante, ok? A gente coloca um traço grande de fração. Aqui no denominador nós vamos escrever o produto de 5 vezes 4. 5 vezes 4. Quanto que é? É 20. Agora, no numerador, a gente vai fazer uma continha de menos, ok? Uma continha de menos. A gente vai escrever bem aqui, 4 vezes 4, que dá 16, certo? E bem aqui a gente vai escrever 5 vezes 3, que dá 15. Professor, explica de novo? Claro que eu explico. Vamos lá. Aqui embaixo no denominador eu escrevi 5 vezes 4, que dá 20, certo? Aqui em cima eu vou fazer uma continha de menos, porque aqui é de menos, né? Aí esse primeiro número aqui, eu escrevi, foi 4 vezes 4, que deu 16. E logo em seguida, 5 vezes 3, que deu 15. Simples assim, professor. Simples assim. Também funciona com continha de menos, tá? Continuando. O que a gente faz agora? Basta repetir o denominador, que no caso é 20. Então, eu vou escrever 20 bem aqui. E no numerador, temos que fazer essa continha. 16 menos 15, que dá 1. Facinho. Essa fração, ela já é irredutível. Não dá mais para simplificar. Podemos até dizer que 4 quintos menos 3 quartos é igual a 1 vinte avos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, não esqueça, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Como sempre, eu vou deixar uma continha aqui para você continuar praticando, ok? 5 nonos menos 1 quarto. Quanto que dá? Se você aprendeu mesmo a fazer, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma